Jacó e Esaú se encontraram junto ao leito de morte de seu pai. No passado, Esaú esperara a morte do pai para executar vingança, mas agora os sentimentos eram outros. Jacó, por outro lado, estava satisfeito com as bênçãos espirituais da primogenitura e, por isso, estava disposto a deixar com o irmão mais velho a herança da riqueza de seu pai, a única herança que Esaú buscava ou apreciava. Esaú e Jacó não mais eram separados pela inveja ou ódio. Todavia, se apartaram geograficamente. O verso 7 diz que as posses dos dois irmãos eram muitas para habitarem juntos. Esta separação estava de acordo com o propósito divino em relação a Jacó. Sendo que os dois irmãos diferiam tão grandemente com relação à fé religiosa, era melhor que morassem separados. Na verdade, os dois irmãos tinham andado em caminhos diferentes durante toda a sua vida e seus caminhos continuariam a divergir cada vez mais. Querido amigo e amiga, eu gostaria de esclarecer algo. Deus não ama mais a uns e menos a outros. Deus não tem preferência arbitrária. Os dons de sua graça são gratuitos a todos. Não há eleição feita por Deus, mas sim escolhas feitas pelas pessoas. Mas, Deus estabeleceu em sua palavra a condição pela qual todos são candidatos à vida eterna. E qual é essa condição? Obediência aos seus mandamentos, pela fé em Cristo e por sua graça. Esaú havia desprezado as bênçãos da aliança. Ele dera mais valor aos bens materiais do que aos espirituais e recebera o que desejava. Por outro lado, Jacó escolhera a herança da fé. É verdade que se esforçara por obtê-la pela astúcia, traição e falsidade, mas ele nunca se afastou de seu intuito nem renunciou à sua preferência. Todavia, depois de lutar contra Deus, Jacó saiu daquela noite de luta como um homem diferente. Em lugar da astúcia e do engano, a sua vida foi marcada pela simplicidade e a verdade. E você? Com quem se parece mais? Com Esaú ou com Jacó? Pense nisso com carinho. Tenha um ótimo dia. Tchau. Tchau. Tchau.